Boas de sol, bem vindos aqui ao canal, sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje vamos abrir as duas latas grandes, duas das quatro Esta aqui é a Lightning e esta aqui é a Atomic Esta aqui vem com um Sterling e esta aqui vem com um Kylian Mbappé Cada destas latas custa R$12,99 e estão disponíveis nas maiores papelarias Tem 66 cartas, mais 3 de edição limitada e uma destas exclusivas das latas Sem mais demoras, vamos então abrir aqui as duas latas Elas podem vir com uma camisola, é uma a cada 32, portanto 32.7 É possível, diria muito difícil, mas é possível Talvez assim, tirar aqui a lata, esta lata é muito bacana Esta aqui é a Lightning, esta aqui é a Atomic Estão muito fixe Portanto, é, começamos por qual? Um, do, ali, está a carta, vem lá, não sei Comecei pela Lightning, é Lightning Portanto, se viesse a outra carta, podemos começar aqui pelo pack das limitadas Portanto, se viesse a camisola, acho que já daria para ver Acho que ela vem num pack diferenciado Temos com a certeza, Ryan Sterling, aqui o código John Stones, John Félix e Regulhon Acho que aqui nenhuma destas é retida O que é bom já Portanto, temos aqui então dois fat packs Como eles costumam chamar Noutros países Portanto, vamos começar então Mais um pack de papel Temos aqui então o paralelo do Sevilha Do símbolo do Sevilha Temos aqui também Vou virar agora O Pavard O Ibanez O Manhã Mertens Merinho Sevilha Lamela Pianic, que agora foi para o Obesitas Vendebeck Havert West Ham Está a gravar, está a gravar Fista Romagnoli Podemos ter já estas aqui Talhafico Delite Januzab Torres Garcia Vinícius Júnior Mares Rashford Ziets Aqui o Joaquim E o Lainez E já vem aqui uma carta muito especial atrás Next Gen do Bacar Man of the Match do Dani Parejo E temos aqui Um Pro Shield do Griezmann Portanto, uma carta muito interessante Muito difícil de ter uma por caixa Portanto, tivemos short Aqui um Pro Elite Shield do Griezmann Estas cartas estão muito fixe Nota-se que até são mais pesadas que estas Temos aqui um Rorda Danante Servicinho e Servicinho Mistilomar Sercasso de Bruno Fernandes Super Saver do Claudio Bravo Kai Havertz Aqui Signature Style Super Saver do Navas E Meetful Masterclass do Kevin De Bruyne Portanto, sorte Eu diria aqui com o Pro Shields Nestes Fat Packs Vem com um bom número de inserts Mas para o segundo Pá, era-se se calhar só outra vez um Pro Elite Um destes Shields Ou então um Chrome Preview Estes cartas também são muito fixe Consigo logo ver ali uma Heritage A frente E um Sporting, paralelo Sporting Yes Temos aqui um Heritage Do Bellingham já é repetido Este aqui Palinha Palinha Cristal, muito bom Cara, está muito interessante Principalmente como eu sou fã do Sporting Kraven Betts, Lukaku, Marcos Lorentev João Palinha, aqui o normal Willem Carvalho Angelinho Marco Asensio Idrissa Ganagay Torgan Hazard Marco Albrighton Fabinho Reim Sterling Condobia Neuer Fekir Vila Real Lozano Black Odims Di Maria Daoud Noble Andidi Aqui temos então aqui O Lewandowski E o Musiala Também carta interessante Next Gen do Diallo Vai ser um grande jogador Menos da Match do Acunha Goal Machine do Isaac Oblak Benzema Yuri Tillman Defensive Warriors do Diego Carlos E um Signature Style do Alfonso Davies Portanto Primeira lata Foi boa Diria que foi boa Vamos para a segunda Que é aqui Atomic Vamos ver se esta aqui vem com uma camisola Será 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 Ai Não é Não é desta Não é desta Vamos aqui ver o que é que nos escalha O Mbappé Atomic O David Silva O Sushik E o Gravenbatch Aqui uma escolha de ser limitada Um bocado estranho Oh crap Portanto vamos aqui para os fatpacks Podemos começar por este Já vemos aqui um diamante Se calhar vem um por saqueta destas aqui grandes Deve ser assim mais ou menos Temos aqui o Pianich O Milan O Gabriel Jesus O Slash Head O Mbappé O Gabriel Jesus O E next Vem Daniel Carval Simbolo Sporting Ok Adam Iannuzay Roma Cessna Ibrahimovic Iosepere L construir Vem Deixa-me só meter aqui as cartas Mais aqui Bonucci Rosemaria Jiménez Bayer Munic Capoe e o Chukueze Man of the Match do Gnabry Next Gen do Fofana E aqui Um Pro Elite Shield do Hazard Portanto Aqui uma boa carta Estava aqui uma paralela do Fofana Uma coisa assim Uma paralela do Fofana Eu vou-vos mostrar o que eu acabei de receber De uma troca Vou só aqui buscar Portanto tenho aqui um autógrafo do Fofana Portanto interessante Portanto um Pro Elite Shield muito bom Jan Oblak Benzema Bellingham Allrounder do Tolisso Alison Becker e o Susek Portanto dois Elite Shields Nas duas latas Portanto muito bom Ver se ainda nos calham um aqui Ou um Camisolas não pode calhar aqui Mas um Autógrafo pode calhar Ou um Chrome Preview Portanto uma dessas E a lata ficaria perfeita Diria Falta haver a camisola Não é? Já mal Muziala Começamos aqui com Muziala Heritage Também carta muito interessante É este aí o do Bellingham Depois temos aqui o Marco Ascensio O Paralelo Cristal Calamá de Sanodói Ben Rama Ben Rama está assim muito Ricardo Pereira Otamendi Regulhon Mats Hummels Oliver Torres Nabil Fekir Villarreal Leymar Kimmich Ilicich Fred Jorginho Hugo Loris Gerard Piquet Rodrigo Acuna Porto Capoe Skettlenburg Este aqui tem autógrafo Pellegrini Que temos aqui também O Capoe Xucuese Também já calhou O Tadic O Anthony Ver se consigo esta carta assinada Porque o Ajax vai estar aqui A jogar contra o Sporting E eu talvez vá Para os autógrafos deles Não sei o que tem de ver ainda Man of the Match do Pjanic A Signature Style do Bahranca Midfield Masterclass Do The Young Super Saver Do Mendy Greenwood Signature Style Defensive Ward do Felipe E Joven e Reina Signature Style Portanto não vem aqui Nem um Mega Chrome Preview Nem um Autógrafo Mas vem um Elite Shield Na lata E nota-se que é uma carta Vocês podem ver É uma carta mais espessa E também é mais pesada Muito gira Estas cartas Muito bacanas Por acaso Mas já E depois vem aqui com uma informação Atrás Hazard scored For his first UEFA Champions League goal As a member of Real Madrid's squad On the 25th November 2020 When he converted a penalty In the 7th minute Of a 2-0 victory Over Internacional Milano Espero que tenham gostado do vídeo Eu faço aqui umas aberturas muito rápidas Como podem ver É que eu tenho sempre Curiosidade para ver o que é que vem Na carta a seguir Portanto acaba por falar pouco das cartas Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Subscrevam E ative o sininho E até à próxima Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma